Já estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí, Dídimo de Castro, que acompanha todos os passos e eventos do nosso esporte piauiense. Boa tarde, Dídimo. Boa tarde, Joel. Sou Eli, torcida piauiense. Momento de alegria do futebol, né? Muita festa, né? Beleza. Chegamos à decisão. Vamos logo falar a respeito do River Atlético Clube, né? Isso, o jogo lá em Eresi, Rio Grande do Sul. O jogo lá que foi 2x0 para o time gaúcho. Disparou de longe, espalma na Ilson. A bola ainda toca no travessão, foi para o chão, ficou pedindo pêra ao tio Ipiranga. E o que vai marcar me trazem apenas lateral para o Ipiranga. Olha o lançamento na frente para o Maicon, ele faz o pivô, foi para o chão, entra, está na área e agora ele vai dar. É João Paulo contra a Ilson. Se movimenta em cima da linha, o goleiro do River, bate o João Paulo. Gol! O contra-ataque é muito bom para o Ipiranga. São 4 contra 4, na velocidade do Miranda, invadiu, bateu para o gol, bateu em cima do Nailson. Aqui vem o River, vem sem bola o Gabijó. Cruzamento para dentro da área, Fabinho para fora! Deu certo a roubada de bola. Apertou ali o Jean Paulo. Se manda o João Paulo. Deu certo a jogada, a condição é legal, pinta o segundo. Gol! E olha o Fabinho, o Clarinho, bateu para o gol, Carlão! Monstruoso, Carlão! Vamos para a disputa de penalidades máximas em Erechim. Ele contra o Nailson, se movimenta na linha o Nailson. Bate o Claudinho, pé direito o Nailson! Bola o goleiro do Galo, Carijó, para fazer a defesa que pode colocar o River na final dessa Série D do Campeonato Brasileiro. Se Nailson fizer, o River está na final. Ele contra o Carlão. Autorizado o Nailson. Partiu o Nailson, pé direito! E o River do Piauí está na final da Série D do Campeonato Brasileiro! Espora, Galo Carijó! Grande festa da torcida do River e festa maior ainda está por vir, Eli Lopes. Agora, Eli, não sei se você sabe, mas eu era goleiro, goleiro de futebol. E, aliás, a sorte do Nailson é que eu parei, senão eu era titular desse time do River. Ia dar show. Era meu reserva no Nailson. Ia dar show, é verdade. E uma das coisas que eu sabia, que eu sempre soube o seguinte, olha, goleiro, ele não escolhe, ele não sabe jogar com os pés e vai para o gol. Dá show com as mãos. Não sabe jogar a bola, vai para o gol. Quando eu vi o Nailson partir para chutar aquela bola, eu disse, vai perder. Porque se ele soubesse jogar com os pés... Bateu o desespero, né, Jorge? Ele estava no lugar do Eduardo, ele não estava no gol. É isso que eu pensei. Mas pensei errado, obviamente. Graças a Deus. O Nailson estava lá, também sabia chutar e fez o gol que classificou a equipe piauiense para a grande decisão. Boa tarde e parabéns, Nailson. Boa tarde, parabéns, né, não só para mim, parabéns para nós todos em geral, né. É uma situação difícil, né, aquela hora que a gente... Aquela ida sua, como é que foi caminhar até a marca do pênalti para bater o pênalti? Se você prestar bem atenção, na hora que eu defendo o pênalti, aí a bola vai quase perto da bandeirinha. Foi a hora que eu soube que eu ia bater o pênalti, aí eu disse, rapaz, vou pegar aquela bola, vou respirando fundo. Queria respirar e não vinha ar, não vinha ar. Não tinha ar. Puxava, puxava e não vinha. Muita responsabilidade, né? Muita, muita. Só bem, né, eu disse, eu tinha que pegar aquele pênalti de qualquer jeito, porque eu sabia que eu ia ter que bater. Então, eu disse, rapaz, eu vou pegar. Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar. Pegou e marcou. E graças a Deus eu fui feliz. E na hora de cobrar o pênalti, eu disse, meu, para eu bater um tiro de método, o que é que eu faço? Não sei o que é que eu faço, não sei. Para dizer, a verdade, quando eu fiz o gol, fiz tudinho, comemorei, caí no chão, perguntar do meu companheiro, dos meus companheiros, principalmente do Eduardo, né, que convivo mais assim com ele, até pela concentração. Minha barriga ficou doendo até no outro dia para viajar. E quando você foi para a bola para cobrar o pênalti, você já tinha escutado colhido o canto, se bota alto, bota baixo, ou foi no momento do chute? Não. O professor falou na pré-eleção, né, lá, na hora que, a última vez que nós fechamos para bater a cobrança, ele falou, vai, vá decidido. Não vá pensando em dois cantos, em três cantos, que tu vai, pode fazer, vá decidido em um canto. Eu fui decidido naquele canto e graças a Deus eu fui feliz. Pois é. Eu vi, nós vimos, inclusive, na imagem que você mostra uma camisa com fotos. Quem está naquela foto ali? Eu e meu pai, né, meu pai que faleceu dia 21 do 5 agora, antes da final do Piauiense, foi o meu fã número um, não sei. Fizemos a festa aqui na Terra, tenho certeza que ele fez a festa lá em cima. Estava muito orgulhoso do filho dele. É para ele, né? É para ele, com certeza. Toda vitória, toda a garra, toda a vitória que eu tiver na minha vida sempre vai ser a ele. E aí, inclusive, você se licenciou um período para poder passar lá, né? Foi no, acho que foi no adversário contra o Flamengo, até que a gente teve uma derrota no Campeonato Piauiense, fui visitar ele. Graças a Deus, ainda vi ele vivo, tenho a imagem dele vivo e quando ele faleceu eu não quis ir ver. Tá certo. Então, Nailson, olha, mas a festa riverino, o orgulho dos riverinos hoje em relação ao goleiro é algo que chama muita atenção. Nailson realmente passa muita segurança, desde o Campeonato Piauiense, né, Didi? Não há nenhuma dúvida. O Nailson, no início da temporada, era reserva do Dalton, né? É, era assim. O Dalton, um grande goleiro também. É. Sofreu uma contusão, teve que ir fazer tratamento médico e ele entrou no time e não saiu mais. É verdade, o Nailson então teve duas sortes ali. Eu parei de jogar e o Dalton machucou o pé. E ele é titular do River. Acho que a melhor foi a tua, parando de jogar. Não, eu ameaço muito mais a sua posição do que o Dalton. O Dalton sofreu uma contusão num amistoso com o Piauí. E o Nailson chegou, assumiu o posto e se manteve no Campeonato Piauiense, Copa do Nordeste também, né? Nordeste. Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro. Agora, Nailson, virá o outro adversário por aí. Botafogo de Ribeirão Preto. É um time tradicional do futebol brasileiro. Você já tem informações sobre esse time? O que mais preocupa o time do River em relação ao Botafogo? Sabem que é uma equipe boa, né? Até porque sempre eu falo, na Série D tinha 40 times, né? E ficam apenas dois. Então, qual os dois que ficou, foi os dois melhores. Graças a Deus a gente está incluído no melhor dos 40. Sabemos da equipe do Botafogo, onde eu estava assistindo o jogo. Acho que também vários companheiros meus da equipe estavam assistindo o jogo. Sabemos da dificuldade que a gente vai enfrentar. Mas tenho certeza que o professor Flávio está arrumando alguma estratégia para se deixar a gente sair bem. Tá certo. Então, nós temos inclusive... Vamos ver? Vamos ver, vamos ver. Como é que o Botafogo conseguiu tirar o Clube do Remo da final? Foi ontem, Belém do Pará. ...que eliminou o Clube do Remo na final. Qualquer um dos dois adversários seria um adversário dificílimo, né, Nailson? Isso ali, entre Remo, jogando em casa e Botafogo de Ribeirão, realmente é difícil escolher adversário numa hora dessa. Com certeza. É igual sempre o professor fala. Se a gente quer ser campeão, a gente não pode escolher adversário, né? Quem vem, a gente tem que estar preparado. E foi feliz o Botafogo e a gente tem que estar preparado para o Botafogo. Mas no caso desse próximo jogo, né, Nailson? Com certeza eles acompanham a trajetória de vocês e já impõem um certo respeito, né? Com todas as suas vitórias. Com certeza. É o que sempre a gente fala, né? Ninguém respeitava o River. Não só o River, como até o futebol piauiense, como o professor sempre fala, muitas pessoas falam. E hoje já estão olhando com outros olhos para o norte. Para aqui, para o Piauí, para o River. A gente mesmo que fez impor nosso respeito. Então, se Deus quiser, vamos dar continuidade e trazer o título que tenho certeza que o futebol brasileiro vai respeitar mais o Piauí. E o futebol, os piauiense, os brasileiros, os nordestinos, tem que entender também que o River é um time de tradição do futebol brasileiro, né, Dino? Não há dúvida. Revelou grandes jogadores, por aqui passaram grandes atletas, tem uma história. É no momento, veja você, é o único do norte e do nordeste, das duas regiões, que está aí para decidir o título contra um time de São Paulo. O River representa o nordeste, todo o nordeste. E o norte também que saiu da disputa com o Clube do Remo empatando o jogo de ontem. Um outro detalhe é que se a final fosse River e Clube do Remo, a decisão seria em Belém. Em Belém do Pará. Como é o Botafogo e o River tem mais pontos do que o Botafogo, vai ser aqui em Teresina, né? A decisão no Albertão. O segundo jogo no Albertão. Então vamos ver como é que o clube do Botafogo de Ribeirão Preto conquistou a sua vaga ontem. Comprança do Eduardo Ramos, olha o destino contra no travessal! O remote do Rodrigo Thyssen, olha o lançamento para o Francis, da velocidade de novo, o Francis corre muito, o Max ficou caído, é para classificar! Olha o Samuel Santos, recebeu, bola bateu no Matheus Miller, vai subir vintinho, rascou para atrás, Fernando Henrique! Diego Pituca, pode definir a classificação, agora o Pantera, Augusto Ramos mandou, conquistou o Fernando Henrique! E o Arbitrua encerra o jogo do Bagueirão! O Botafogo é finalista do Brasileirão da Série D! É o próximo adversário do River Atlético Clube. Pronto para eles, Nailson? Estamos prontos, foi o que o professor falou, a gente tinha para assistir o jogo, né? Quem viesse a gente tinha que estar pronto, e foi feliz o Botafogo, tenho certeza que a gente também vai ser feliz em conseguir essa grande título do Campeonato Brasileiro. E se houver pênalti, você vai lá de novo, Nailson? É um caso a pensar, que dá dor que eu passei depois do jogo, mas eu vou estar preparado, tenho certeza, treinar mais, mas se Deus quiser não vai ser preciso de pênalti não. Se precisar de dicas do treinamento, me ligue e fique à vontade para ligar, ok? Obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Piauí, Nailson. Eu que agradeço o espaço de vocês aí, agradeço todo mundo aí, muito obrigado.